Bom dia meus amores, quem são os bebês mais lindos que estão comemorando o mês-versário hoje? Ai que lindos! E mamãe trouxe o mamazinho bem gostoso! Então, parabéns princesa! Parabéns príncipe! Calma Lucas, calma! Mamãe vai dar mamar para o Lucas e já dá para você princesa, pois ele não para de chorar enquanto não mama! E hoje vamos fazer uma festinha mês-versário para os bebês mais lindos! Sim, papai foi comprar as decorações e também vai avisar os vovôs que é para virem! Ai que lindo! Primeira festinha dos meus bebês! Pronto, mamou tudinho! Que lindo príncipe! Pronto Alicia, agora é a sua vez princesa! Vamos mamar tudinho também? Bom, agora que já mamaram tudo os dois, vamos descer para ver se papai chegou com as coisas que eu pedi para ele! Vai ser simples, mas quero que esteja tudo muito lindo! Bom dia meus amores! Feliz mês-versário meus bebês! E então meu amor, conseguiu encontrar tudo que eu pedi para você comprar? Sim meu amor, encontrei tudo que você pediu! Que bom meu amor! Então enquanto você fica com os bebês para mim, eu vou fazer o bolo e também a decoração! Tá bom meu amor! Também já liguei para os seus pais e avisei para eles trazerem suas irmãs! Maravilha Cris! Que bom! Vamos fazer uma festinha só em família mesmo! Batedeira está aqui, vou precisar de ovos, farinha, açúcar, fermento e mais algumas coisas para o bolo! Deixa eu pegar! Isso! Prontinho! Agora vamos ver se ficou bom! Nossa, que massa linda! Agora deixa eu colocar na assadeira para assar! Que lindo! É isso mesmo! Agora bolo para o forno! Enquanto esse bolo assa, eu vou cuidar da decoração! Bolo pronto! Como estão os meus amores? Estamos bem meu amor! E que bom que você já fez o bolo! Que bom que vocês estão bem meus amores! Então eu vou fazer a decoração! Precisa de ajuda meu amor? Não amor, não! Você ficando com eles já é uma grande ajuda! Ai, que linda essa festinha algodão doce! Adorei! Que bom que você gostou, Chelsea! Está bem simplesinha, já que é só para um ex-versário! Mas está bem linda, né? Ah sim, filha! Você caprichou! Está muito lindo! E o bolo também está maravilhoso! Ah, e o bolo também fui eu que fiz, mamãe! Meu primeiro bolo decorado! Espero que tenha ficado bom! Eu adoro algodão doce! Então se o bolo não estiver bom, eu como bastante algodão doce! Ai, Bia! Mas é claro que o bolo vai estar bom! Olha como ele está lindo! Vou subir para ver se o Cris já está pronto com as crianças, para que a gente possa cantar o parabéns! E vocês estão prontos, meus amores? Sim, meu amor! Já dei banho, já troquei! Então vamos descer e cantar os parabéns? Vamos! Então vamos lá, pessoal! Vamos cantar parabéns para os nossos bebês! Parabéns para você, nessa data querida! Muitas felicidades, muitos anos de vida! Parabéns para os gêmeos! Parabéns, meus queridos! Parabéns, bebês! E agora eu já posso comer algodão doce? Sim, Bia, é claro! Eu quero mesmo provar esse bolo lindo, para saber se também está gostoso! Sim, vamos provar! Venha, meus amores! Tchau, 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 tchau!